Olá, é um prazer enorme estarmos participando do 5º CIAIC, evento que está acontecendo na cidade do Porto, em Portugal. Meu nome é Jéssica Oliveira Soares e, juntamente com Bartos Bernardes e Carlos Henrique Holanda, todos nós professores efetivos do Instituto Federal do Piauí, estamos conduzindo a pesquisa cujo título é O impacto econômico da implantação de uma instituição federal de ensino em Pedro II, município piauiense do Nordeste brasileiro. Os institutos federais têm um importante papel na educação brasileira porque oferecem um formato inovador e dinâmico de uma educação de excelência e está presente tanto nas capitais como nos interiores desse nosso imenso país, tendo como compromisso social priorizar a melhoria da qualidade de vida local, regional e nacional. O Campus Pedro II, objeto do nosso estudo, possui cerca de 60 funcionários, entre professores e técnicos, a maioria deles advém de outras cidades e até de outros estados e acabam por fixar residência aqui. Assim, eles contribuem para o desenvolvimento da cidade porque oxigena setores como imobiliário, alimentício e outros tantos serviços que eles acabam consumindo localmente. A problemática da pesquisa é descobrir qual a contribuição da instalação do Campus do IFE para a promoção dos movimentos socioeconômicos do município de Pedro II. Nossa pesquisa pretende estimular as discussões e debates acerca do tema, mostrando na prática os benefícios que o Campus promove e que pode suscitar, destacando a promoção de setores como trabalho, saúde, habitação, lazer e cultura. A presente pesquisa elegeu, para a condução desse estudo, a abordagem qualitativa sobre o método do estudo de caso. Para o STAKE-2000, o estudo de caso caracteriza-se pelo interesse em casos individuais e não pelo método de investigação que pode abranger. Como instrumento de coleta de dados, será utilizado no questionário online, com aproximadamente 20 questões, a ser aplicado junto a todos os colaboradores, professores e técnicos da nossa instituição. Para a Zikimun, de 2006, os levantamentos pela internet permitem a personalização das mensagens, garantindo a confidencialidade das respostas de um modo rápido a um custo bem reduzido. Como resultado, a pesquisa pretende confirmar que a implantação do IFE num pequeno município de Pedro II, além de sua missão educacional, contribui efetivamente para o desenvolvimento socioeconômico do local, por meio dos recursos financeiros dispendidos por seus colaboradores. E, assim, por fim, mostrar que a educação contribui tanto diretamente como indiretamente para o desenvolvimento de uma região, porque os colaboradores que passaram a fixar residência na cidade começam a buscar produtos e serviços para consumir. Muito obrigada a todos.